Maria foi uma esposa desativada. Esse é um termo usado nos Estados Unidos quando as mulheres de meia idade são abandonadas pelos maridos por outra mais jovem. Ela, quando foi me procurar, quando ela descobriu a traição no seu relacionamento de longa data, ela ficou desesperada. Ela tinha uma sensação de confusão, de desamparo, quando ela se deparou com tudo que a vida dela tinha terminado, e que o casamento tinha terminado. Ela ficou sem trabalho, sem o marido, até a casa ele conseguiu tirar dela. As decepções são profundas. Raiva, tristeza, humilhação. E, às vezes, a pessoa ainda se autocritica, se questiona sobre a razão, a razão da traição, qual foi o papel que ela desempenhou nessa situação. É necessário entender as complexidades emocionais que envolvem todo esse processo, focar na validação dos sentimentos e do processo de cura. A terapia é um espaço seguro para que você possa explorar as opções disponíveis para reconstruir a confiança e seguir em caminhos separados. E aqui você pode observar isso vendo as opções que a gente está explorando E aí nós vamos ter uma solução Obrigado.